No Vale do Aço, uma carreta pegou fogo no contorno rodoviário da 381 em Timóteo, olha lá. As imagens impressionam, né? É, chamas de aproximadamente 10 metros de altura. Olha lá. Segundo os socorristas, ocorreram explosões devido ao material que estava em combustão. O condutor da carreta contou aos militares que parou quando viu que o material estava em chamas e desacoblou, assim que fala, né? Não sei se tinha outra palavra que vocês colocam, tinha outra palavra que vocês colocam aí, não, Edição? Desacoblou, ele desengatou. É, ué, essa palavra... Ele desengatou a cabine da carga, tirou logo a cabine, desacoblou. Os bombeiros realizaram o combate direto às chamas, daí seguiram para conseguir extinguir incêndios. Toda vez que fala de fogo também, outra palavra, né? O Felipe até gostei dessa vez, você fala debelar, né? O Felipe falou extinguir, ficou bonito, acabou com fogo. Foram utilizados dois caminhões com aproximadamente 9 mil litros d'água para conseguir extinguir as chamas, né? Não houve feridos, graças a Deus, né? Olha que perigo, rapaz. Não, e a percepção do condutor, né? Do profissional. Opa, tem o trem errado ali. Vou desengatar, desacoplar e vou puxar o carro para frente. É o cavalinho que chama outra parte, né? É a carreta de verdade, né? É. Ainda bem que não teve feridos, né, gente? Essa é a nota boa daí. É a nota boa. É. É.